Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vou fazer um recheio de morango, de brigadeiro de morango. Ele é bem cremoso e bem Barbie. Esse recheio vai ficar bem rosinha e eu vou usar para rechear o mini bolo da Barbie que eu vou fazer. Aproveitando, se você chegou agora no canal, está assistindo esse vídeo, mas ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, porque cada vez que eu postar um vídeo, você será avisado e poderá ver esse vídeo em primeira mão. E não esqueça também de compartilhar para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Isso é muito importante para eu poder continuar aqui com esse trabalho. Então aqui na panela eu vou colocar meia caixinha de leite condensado. Se você quiser fazer com uma caixa de leite condensado, vai manter os outros ingredientes. Só vai aumentar um pouquinho algumas coisas, mas pode manter. Vai dar ponto do mesmo jeito. Você pode dobrar ou manter a quantidade dos ingredientes, exceto o creme de leite. Vamos supor, você quer fazer com uma caixa de leite condensado. Você vai usar uma caixinha de creme de leite. A pasta saborizante, uma colherzinha de chá, você pode colocar um pouquinho a mais. Vai depender também do sabor que você quer. Para essa receita eu vou usar 30 gramas de chocolate branco, chocolate branco nobre. Aí se você quiser usar 60 gramas, pode usar ou manter as 30 gramas, porque vai dar certo do mesmo jeito. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é um brigadeiro branco. Essa quantidade para fazer duas camadas de recheio do mini bolo, já é o suficiente. Não tem necessidade de usar uma caixinha inteira. Então eu vou levar ao fogo esses ingredientes. Mexendo sem parar. Gente, já chegou no ponto. Está bem cremoso. E depois de frio ele vai endurecer mais. Vai firmar. Vou mostrar para vocês. Joga por cima, ele mata. Desliguei, mexo mais um pouquinho. Coloco o chocolate branco. Esse chocolate branco é da Cical. E só com o calor já derrete. Assim a gente tem um recheio de brigadeiro de chocolate branco. Só que como eu quero de morango, eu vou usar a pasta saborizante. E agora eu vou colocar a pasta saborizante de morango. Essa pasta, gente, maravilhosa. Eu uso a de baunilha, de frutas vermelhas. Cheirinho. Ó, tem pedacinhos. Cheirinho de morango incrível. Eu vou colocar uma colherzinha de chá por 5 ml. Assim nessa colherzinha. Assim nessa colherzinha. Aí para deixar aquela cor bem Barbie, porque com a pasta não fica. Fica aquele sabor muito bom do morango, muito delicioso. Misturar aqui bem, tem pedacinho de morango. Aí quando eu falo que a quantidade fica muito a gosto, é aquilo, você prova e vê. Eu vou colocar mais uma, porque eu quero um sabor bem intenso de morango. Então, eu usei duas colheres de chá da pasta saborizante. Hum, muito bom. Aí aqui, como eu quero dar aquela cor bem Barbie, eu vou colocar um pouco do corante em gel. rosa, líquido e gel, da Arcolor. Quantidade de corante, quanto você quiser. Chegou no tom que você gostou ou bom. Ó, gente, que lindo. Imagina esse recheio de morango bem rosinha naquela massa branquinha. Fica perfeito. Ó, que lindo. Agora eu vou transferir aqui pra esse ramecão. Ó. Já tá uma consistência maravilhosa. A cor tá linda, o sabor é incrível. Mas se vocês quiserem ver a consistência desse recheio de morango depois de frio, assista o vídeo que vai aparecer nos cards da montagem e decoração do mini bolo da Barbie. Então é isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo. Um beijo, tchau e até o próximo. Tchau.